Um deles irá cair. Eu sou o Junior Dino e na análise de hoje vou te contar várias curiosidades incríveis sobre Godzilla vs Kong. Referências a outros filmes, homenagem aos filmes clássicos, como seriam os visuais dos monstros e muito mais sobre esse embate épico. King Kong vs Godzilla foi lançado em 1962 e agora 59 anos depois os dois maiores monstros da história do cinema se enfrentam novamente. A direção é do Adam Wingard, ele dirigiu alguns filmes de terror e o Death Note da Netflix que não deixou os fãs nada felizes. Adam iria dirigir a sequência do King Kong de 2005 que acabou não acontecendo, mas quando Godzilla vs Kong começou a ser planejado ele foi chamado pela Legendary para assumir a cadeira de diretor. Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. O filme começa mostrando o sol, da mesma maneira que começou o Kong de 2017. Kong acorda e dá aquela bocejada gostosa, ele se espreguiça, dá uma coçadinha no rigo e depois toma um banhão em uma cachoeira. Essa abertura mostra Kong acordando como se ele fosse um velho herói de filmes de ação. Isso mostra que Adam quer que os titãs sejam tratados como os verdadeiros protagonistas e não apenas como monstros. O interessante é que essa abertura foi criada pela Ueta Digital, que também criou o King Kong de 2005. Essa garotinha é a Gia. Esse é o primeiro filme da Katie Hottel, ela vem de uma família totalmente surda. Os pais de Gia foram mortos por Skull Crawlers, então para se proteger ela fez um colar com o dense de Skull que ela encontrou pela ilha. Gia tem uma forte ligação com o Kong. Por ser surda, ela sente apenas as vibrações quando o Kong se aproxima. Isso explica porque ela não tem medo dele. Essas cenas foram gravadas em uma floresta no Havaí. Kong faz uma árvore de lança e descobrimos que na verdade ele está preso em um biodomo construído pela Monarque na Ilha da Caveira. Uma enorme tempestade tomou a Ilha da Caveira. Os rios foram dizimados. Magia foi salva por Kong. A Ilha da Caveira se tornou inabitável, então para continuar mantendo Kong isolado, a Monarque construiu esse domo. O problema é que Kong cresceu demais. No primeiro filme ele tinha quase 32 metros e agora atingiu a idade adulta com 102 metros, sendo maior que seus próprios pais. Mas se a Monarque tirar Kong da ilha, o Rei dos Monstros virá atrás dele para defender o seu trono. Tá gostando do vídeo? Ajuda o canal deixando o seu like. Bernie é um funcionário da Apex Cibernetics, uma poderosa companhia de tecnologia. Depois da estranha morte da sua esposa, que também trabalhava na Apex, ele quer provar que a companhia está por trás de uma grande conspiração. Godzilla surge pelo mar. É muito legal como a câmera passeia por suas placas até mostrar sua enorme boca se abrindo. Olha só o nível de detalhes. Godzilla chega em Pensacola, na Flórida. A cidade está em pânico. Jatos atacam Godzilla e ele os ataca de volta. Com seu bafo atômico, ele destrói uma base da Apex. Coitado dos soldados. Os atores foram puxados por cabos para simular o ataque. Essa cena apresenta Godzilla como um monstro terrível que ataca a cidade sem piedade, assim como é o Godzilla original em seu primeiro filme. Ada não quis fazer alterações no visual do Godzilla, já que o filme se passa cinco anos após o segundo. Ele apenas aumentou a cabeça de Godzilla para ele se ser melhor em algumas cenas. Madison está de volta. Madison não acredita que Godzilla atacaria sem estar sendo provocado. Seu pai, Mark Russell, também está de volta, mas é claro que não dá ouvidos à sua filha. Madison ouve o podcast Titan Truth, onde Bernie expõe suas conspirações envolvendo a Apex. O símbolo do podcast lembra o pôster do Godzilla de 1998. O Dr. Nathan Lind, que era da Monarque, é abordado por Walter Simons, o fundador da Apex. Walter está acompanhado por Ren Serizawa, que é ninguém menos que o filho do Dr. Serizawa que se sacrificou para salvar Godzilla. Walter quer que Nathan lhe dê uma missão até a Terra-Oca, na busca de uma fonte de poder para salvar o mundo da destruição de Godzilla. Essas artes feitas por Gia, na verdade, foram feitas pelo próprio Adam Wingard usando giz de cera. Nathan vai até a Ilha da Caveira procurar sua velha amiga, a Dra. Andrews, que supervisiona a contenção de Kong e também a guardiã de Gia. Nathan convence Andrews a usar Kong para guiá-los até a Terra-Oca. E na cena seguinte, já vemos Kong dopado em um cargueiro sendo escoltado por vários navios militares. Essa cena homenageia a cena em que King Kong é amarrado em uma enorme barcaça. Dá para ver que o roteiro evita explicar como Kong foi colocado nesse navio. A novelização oficial do filme diz que para derrubar Kong, a monarca usou um gás sem cheiro, que tirou o seu oxigênio, e assim o titã desmaiou. Seu transporte para o cargueiro teria sido feito através de vários helicópteros. Coitados dos Kongs, eles sempre são acorrentados pelos humanos. Kong fica furioso. Para seu rugido foram usados sons de leões, leopardos, macacos, gorilas, ursos, javalis e até elefantes. Os artistas digitais cuidaram para que os olhos de Kong fossem o mais realista possível, para que o público pudesse sentir suas emoções. Gia atravessa a tempestade e a garota toca o dedo de Kong tranquilizando o enorme titã. É uma cena linda. Gia revela a Andrews que Kong se comunica através da linguagem de sinais. Isso pode ter sido inspirado pelo filme Rampage. É muito parecido. Eu acho essa comunicação muito legal. Assim podemos saber melhor o que Kong está sentindo e também sentir mais empatia por ele. O jovem Josh se une a Madison para encontrar Bernie. Madison sabe que Bernie é paranoico e toma banho de alvejante para escapar de tecnologias de rastreamento. Então ela simplesmente vai em lojas perguntando sobre um cara que compra muito alvejante. E assim consegue o endereço de Bernie. O roteiro deixou essa busca bem fácil, né? E os três se unem para invadir uma base da Apex. Simples assim. Kong é alimentado com toneladas de peixe. Do mesmo jeito que alimentaram o Godzilla de 1998. Gia sente uma forte vibração. Ela sabe que algo está vindo. Todo mundo fica aterrorizado. É muito legal ver o quanto as pessoas desse universo temem Godzilla. A trilha sonora foi composta por Junk XL. Ele já escreveu uma trilha para Godzilla antes mesmo de ser contratado apenas por diversão. A trilha é semelhante ao tema original do Godzilla. Godzilla desvia dos mísseis e simplesmente parte um navio ao meio. Com a cauda bate um jato e afunda outros dois navios. O bicho está bruto demais. Uma âncara se enrosca em sua cauda e ele se arrastando metade de um navio. Fazendo uma referência ao tubarão, onde o animal arrasta um barril. Com um pulo, Godzilla vira um navio. Kong iria morrer afogado, mas Nathan o libera de suas correntes. E o embaixo com Godzilla começa. Essa cena do Nathan foi realmente filmada debaixo da água. Godzilla vai mordendo Kong, mas ele consegue se livrar e desvirar o navio. Olha só essa cena do Kong quebrando a corrente do pescoço. Olha o detalhe da água caindo do seu corpo. É demais. Kong sai pulando e cai em um porta-aviões. Eu adorei o fato da cena ser sobre o pôr do sol. A fotografia desse filme é muito linda. Como não se empolgar vendo uma cena dessa? Kong pega um jato e joga em Godzilla. Isso é o tipo de coisa que acontecia nos filmes clássicos. Godzilla sobe no porta-aviões se arrastando. Kong dá um socão em Godzilla. É muito legal o detalhe do Kong se cansando depois de dar o soco. Godzilla não deixa barato e manda logo um tapão na fuça do Kong. Olha como o ângulo da câmera deixa essa cena muito mais épica. Godzilla cai no mar e sem paciência vai logo explodir o porta-aviões. Kong já percebeu que agora, meu filho, lascou tudo. Kong pulando e fugindo da explosão é uma referência à cena com John McClane em Duro de Matar. Olha só a cara da Gia, coitada. Godzilla enrola Kong com a cauda e o puxa para as profundezas do oceano. Eles lançam cargas de profundidade e conseguem salvar Kong. Nathan tem a ideia de desligar toda a energia para Godzilla pensar que eles estão mortos. Olha só essa cara de mal do Godzilla em meio às chamas. Me deu até medo. Sem complicações, o trio vai parar em um nível subterrâneo secreto altamente tecnológico da Apex. Eles entram em uma espécie de cargueiro cheio de ovos de Skullcrawlers. É interessante notar que esses ovos são translúcidos, assim como ovos de sapos e salamandras. E o trio vai parar na base da Apex em Hong Kong. Kong é transportado por vários helicópteros até a Antártica. É uma cena que o Adam colocou para referenciar a famosa cena que King Kong é transportado por balões. Não seria muito mais seguro se Kong fosse transportado por helicópteros desde o início da missão? Esse local é próximo ao posto onde Ghidor estava congelado. Será que ele estava indo para a Terra Oca? O plano era levar Kong até lá e esperar que o Titã seguisse seus instintos de buscar suas origens. É um plano bem escado, né? Se a Gia não convencesse através da linguagem de sinais, não iria dar certo. Kong poderia até morrer de frio. A Apex criou os Reeves, veículos capazes de enfrentar as mudanças de gravidade na Terra Oca. O legal é que a produção realmente criou os Reeves em tamanho real. Esses veículos podem ser uma referência ao Super X, uma arma usada para combater Godzilla. Kong encontra o caminho e depois de uma turbulenta viagem, eles entram nesse mundo perdido e subterrâneo que tem o seu próprio ecossistema. Eu achei o cenário muito parecido com os cenários de floresta dos filmes da Torro. De repente, eles são atacados por criaturas serpentinas chamadas Warbats. Durante a produção, elas foram chamadas de Nozuki. Originalmente, os Warbats teriam braços e uma cauda elétrica. O visual final é semelhante à mitológica cobra voadora da Namíbia, que é um país da África Central. Kong mata uma delas, mas acaba sendo enrolado por outra. É bem parecido com a cena em que King Kong é enrolado por uma serpente gigante no filme de 76. Kong iria morrer sufocado se Nathan não o ajudasse. Já é a terceira vez que Kong é salvo pelos humanos. Kong passou a vida confinado na Ilha da Caveira e enfrentou apenas os Skullcrawlers, então é compreensível que ele não tem experiência com essas novas criaturas. Kong embala o Warbats em suas próprias asas e checoalha o monstro de um lado para o outro. Adam se inspirou em uma cena de Jason X, em que Jason faz o mesmo com duas campistas embaladas em sacos de dormir. Kong come as entranhas da cabeça do Warbats, assim como ele comeu a lula no primeiro filme. Kong segue sua jornada. Ele corre igual ao King Kong de 2005. Vemos as criaturas das rochas, que são semelhantes a caranguejos. Uma delas é comida por um enorme lagarto. Na arte conceitual, a criatura tem um visual ameaçador, mas no filme ele é bem simpático, né? O Adam Wingard apelidou ele de Doug. Ele tem pequenas placas dorsais nas costas. Isso pode indicar que ele tem algum grau de parentesco com a espécie de Godzilla. Haveria outra criatura chamada Shimida, que é parecida com algum tipo de larva, mas acabou sendo cortada no filme. O trio Ternura chega à base de Hong Kong e a primeira coisa que Bernie faz é dar um grito para testar o eco. Com certeza esse é o tipo de coisa a se fazer quando está se filtrando em uma instalação secreta, né? Eles foram parar em uma área de demonstração. A Apex criou o Mecha Godzilla. A trilha sonora deixou essa cena incrível. O Mecha foi incluído na história porque os roteiristas não consideram Kong ou Godzilla vilões. Então eles sentiram que precisavam apresentar um verdadeiro vilão. O Skullcrawler é solto na área. Ele tem uma cor avermelhada e é muito maior do que aquele que Kong enfrentou quando era jovem. Ele pode ter sido modificado geneticamente ou é diferente porque cresceu fora da ilha da caveira. O Mecha Godzilla é pilotado por Ren Serizawa. Ele pega o Skull, estica os braços e usando o raio, parte a criatura ao meio. É semelhante à forma como Ghidorah derrotou Rodan. Kong chega onde seus ancestrais viviam. O portão que ele empurra é semelhante ao portão que King Kong empurra no filme de 33. Ele entra em um gigantesco templo, parecido com o que os humanos construíram para o Godzilla. Pode ser que os rios viviam na Terra Oca e construíram esse templo para a espécie de Kong. Nessa cena, Kong ruge parecido com o King Kong de 1976. Ele encontra um machado improvisado com um osso e uma placa dorsal parecida com as do Godzilla. O machado está cravado em um crânio pertencente a um titã que a novelização sugere ser um parente de Godzilla. Pelo tamanho do crânio, eu acho que ele era até maior que Godzilla. Empunhando o machado, o Kong se senta no trono de seus ancestrais. Adam disse que nesse momento, Kong finalmente se tornou King Kong. Enquanto isso, os três estão dando um rolezinho pela base da Apex e encontram um centro de comando no Mecha Godzilla. Esse crânio foi realmente construído em tamanho real para o cenário do filme. A Apex utilizou o crânio de King Dora para se comunicar telepaticamente com o Mecha. A novelização explica que Alan Jonah vendeu os dois crânios do Ghidorah para a Apex. Um crânio é usado para o centro e o outro pode estar dentro do Mecha Godzilla. Isso é meio estranho, já que é mostrado o Alan comprando apenas um crânio do Ghidorah. O uso de ossos de titãs para criar o Mecha faz referência a Godzilla contra a Mecha Godzilla. Onde o Mecha é construído com os ossos do primeiro Godzilla. É por isso que Godzilla fica irritado com o sinal emitido pelo Mecha. De alguma forma, ele sente que King Dora ainda está vivo. O filme não explica por que Ren se juntou a Apex. A novelização diz que Ren sempre teve ciúmes da atenção que seu pai dava a Godzilla. Mas quando Serizawa se sacrificou, Ren passou a sentir um enorme ódio por Godzilla. Fazendo ele se juntar a Walter Simons para criar uma arma capaz de matar o monstro. Por quem sem o pai se sacrificou. Godzilla sentiu a presença do Mecha e vai direto para Hong Kong. O machado se acende e Kong o encaixa no chão. Onde estão uma série de outros machados que formam uma arte semelhante a Godzilla. As placas dorsais absorvem a energia do centro da terra. Isso mostra que a energia de Godzilla vem da terra oca. Na novelização, Gia conta uma história em que as espécies de Godzilla e Kong entraram em guerra. Depois que Godzilla ou um de sua espécie se tornou mal. Ao perderem a guerra, a espécie de Kong migrou para a ilha da caveira. E lá foram dizimados pelos Skullcrawlers. Godzilla sente a energia dos machados. Ele pode se lembrar que essas armas estão na terra oca. Então com seu bafo atômico, ele faz um buraco até o templo. Olha o quão poderoso é Godzilla. Maya, a filha de Walter Simons, estava na missão para coletar uma amostra do poder. E depois de conseguir, se voltou contra Andrews e Nathan. O templo é abalado. Acordando criaturas parecidas com uma mistura entre corujas e morcegos. Elas são chamadas de Hellhawk. Essa cena lembra quando King Kong enfrentou criaturas semelhantes no filme de 2005. Eu adoro essas criaturas. Olha só para isso. Chega a arrepiar. Maya tenta fugir, mas o Reeve é pego por Kong. Ele dá uma olhada para ver quem está lá dentro. Provavelmente ele está procurando por Gia. Então ele explode o Reeve como se estivesse amassando uma latinha de refrigerante. O templo é destruído pelo raio de Godzilla. Isso deixa Kong furioso. Ele pega o machado e através do buraco feito por Godzilla, ele irá até Hong Kong. Foi por isso que o roteiro colocou o Godzilla fazendo esse buraco. E finalmente teremos mais uma luta entre essas duas lendas do cinema. E os dois titãs se encaram em meio a uma Hong Kong toda iluminada por neons. Adam disse que essa foi a primeira ideia que ele teve para o filme. Ele só queria ver Kong e Godzilla se enfrentando em uma cidade iluminada por luzes sintéticas. Eu acho muito difícil que ele não tenha se inspirado em círculo de fogo. Quando Godzilla chega, é até muito parecido com a chegada de Otati. Não pode ser só coincidência. Kong tenta abrir as mandíbulas de Godzilla, do mesmo jeito que os King Kongs mataram os Tironossauros. Kong enfia o cabo do machado na boca de Godzilla, do mesmo jeito que King Kong tentou enfiar uma árvore na boca de Godzilla. Kong reflete o raio de Godzilla usando o machado. O machado foi criado para dar uma vantagem para Kong, porque seria injusto se ele lutasse com Godzilla apenas corpo a corpo. Godzilla dá uma espécie de sorriso quando seu raio queima as costas de Kong. A Toro não queria que Godzilla tivesse emoções, então Adam criou essa cena e deixou aberto para o público interpretar se Godzilla deu o mesmo sorriso ou foi apenas uma reação qualquer. O que você acha? Sorriu ou não? Kong pula de prédio em prédio e Godzilla vai cortando os prédios com um raio. Para ser uma referência ao Shin Godzilla, Nathan G e Andrews passando com Reeve no meio da batalha é semelhante ao Ford saltando no meio da luta entre Godzilla e os mútuos. Kong arranca o topo de um prédio e usa como escudo e depois acerta Godzilla com o machado. E o segundo round vai para King Kong. Adam confirmou que o machado acertou o rosto de Godzilla, mas Godzilla ainda está vivo. Ele sobreviveu ao golpe que matou seu ancestral. Kong pendurado no topo do prédio remonta a clássica cena do King Kong pendurado no Empire State. Ele joga um guindaste para enganar Godzilla. Foi bem inteligente, mas Kong não sabia que agora Godzilla virou capeta. Adam diz que Godzilla não estava levando Kong a sério até ser atingido no rosto. Godzilla anda sobre quatro patas e velozmente vai arranhando Kong. Essa é a minha cena favorita do filme. Em 1994, seria lançado o primeiro filme americano do Godzilla, mas foi cancelado. Artes conceituais do projeto mostram Godzilla andando sobre quatro patas. Isso não pode ser coincidência, porque o Terry Russell, que escreveu o filme cancelado, também ajudou a escrever Godzilla vs Kong. Olha só essa encarada do Godzilla. É da hora demais. Godzilla pisa em Kong e ruge em sua cara, do mesmo jeito que o Skull Devil fez na Ilha da Caveira. Mesmo assim, Kong fica firme, não se rende e ruge de volta. Godzilla vai embora. Kong tenta se levantar e lutar, mas está muito ferido. Então desaba, assim como os prédios destruídos à sua volta. Adam diz que sempre soube que Godzilla ganharia essa luta, mas Kong seria tipo Rock Balboa, que seria um vencedor por aguentar ficar na luta até o final com um inimigo muito mais forte. Eu achava que Kong poderia vencer para ser mais surpreendente, mas Godzilla mais forte, então faz sentido. Ao invés de serem presos, convenientemente o trio é levado até Walter Simons, que faz aquele discurso de vilão genérico, dizendo que Mechagodzilla colocará os humanos no comando novamente. Só que nesse momento, o Mechagodzilla ganha consciência própria. Assim também como em Godzilla contra Mechagodzilla. Ren é eletrocutado. Eu tinha tantas esperanças para esse personagem, mas ele acabou sendo desperdiçado. Walter Simons é morto no meio do seu discurso. É até engraçado. De alguma forma, o DNA de Ghidorah se uniu com a inteligência artificial do Mecha. A máquina sai da base da Apex e, movida pelo ódio, começa a destruir a cidade. Eu gostaria que o filme se focasse mais na rivalidade entre Godzilla e Kong. Imagina só se a luta final dos dois fosse na Terra Oca. Mas, por outro lado, eu achei o visual do Mecha bem legal. Ele foi projetado por Jared Krzyzewski, que também criou o incrível Mechagodzilla de jogador número 1. Jared se inspirou nos Transformers Originais e no T-800 de O Exterminador do Futuro. Isso explica os olhos vermelhos. Outras artes mostram visuais diferentes, mais parecido com Godzilla. Em outras, o Mecha tem mais cara de mal, com os dentes expostos. Mas eu acho que o visual final ficou bastante interessante. Godzilla vai pra cima desse titã de metal. Mas Mechagodzilla é muito poderoso. Ele atira vários mísseis em Godzilla. A máquina ativa seus propulsores e dá um chocão em Godzilla. Dá pra ver até o seu esqueleto. O ângulo dessa cena lembra o pôster de Godzilla contra Mechagodzilla. Quando Godzilla cai, a câmera cai junto com ele. É um detalhe muito legal. Godzilla está apanhando bastante. Ele pode estar cansado da luta com Kong. Gia sente que os batimentos cardíacos de Kong estão diminuindo. A cena é semelhante ao final do filme de 76. Mechagodzilla balança Godzilla pela cauda. Mais uma referência ao filme clássico. Os dois também cruzam seus raios, como também já aconteceu antes. Nathan usa o Reeve como um desfibrilador para reanimar Kong. E dá certo. É algo semelhante ao King Kong sendo reanimado por um raio no filme de 62. Kong não quer ajudar Godzilla, mas Gia convence ele. O que seria desse filme se a Gia, hein? Pra mim, ela é a melhor personagem humana e uma das melhores coisas do filme. Kong colocando seu ombro no lugar é uma referência ao Martin Riggs de Máquina Mortífera. Que recoloca o próprio ombro no lugar. O Mecha vai pro chão com Godzilla. Ele tenta abrir a boca de Godzilla para disparar o seu raio. Do mesmo jeito que Godzilla matou a mútuo fêmea. Mas nesse momento, Kong chega para salvar o dia. Cada um segura um braço e arremessa um Mecha nos prédios. É um momento maravilhoso. É interessante reparar que a todo momento o Mecha ataca apenas Godzilla. Pode ser um vestígio de sua programação inicial de matar Godzilla. Ou é o fantasma do Ghidorah querendo vingar sua morte. O Mecha possui uma broca em sua cauda muito parecida com a do Dragonzord de Power Rangers. O trio Parada Dura estavam tentando desligar o Mecha. E em uma atentura desesperada, Josh pega o cantil de Burnie e mora o sistema. E dá certo. O Mecha para por um momento. É novamente o roteiro fazendo milagres. Nesse momento, o Mecha emite sons parecidos com o Ghidorah. Godzilla recarrega o machado. E então Kong começa a esquartejar Mechagodzilla. Palmas para esse momento. Ele arranca a cabeça do Mecha junto com a coluna vertebral. E ela levanta e dá o seu rugido da vitória. É muito semelhante com uma cena do Predador 2. No filme da Torro, é o Godzilla que torce e arranca a cabeça do Mecha Godzilla. Godzilla se levanta. Kong se prepara para a luta. Mas larga o machado. Godzilla respeita isso e volta para o mar. A trilha sonora deixou essa cena muito emocionante. E o filme termina mostrando que Gia, Andrews e Nathan estão em um poço da monarquia montado para o mundo interior Kong. Que agora se tornou o rei da terra oca. Então, Godzilla vs Kong tem uma história que parece ser de três filmes diferentes. Godzilla vs Kong, Kong 2 e um remake de Godzilla contra Mecha Godzilla. O roteiro também tem vários conveniências para facilitar a trama. Eu acho que o filme poderia ser melhor se a história se focasse mais na rivalidade entre Godzilla e Kong. E os personagens humanos fossem melhores desenvolvidos. É legal como Kong e Godzilla são tratados como os personagens principais. Mas a maior parte do filme é movida pelos personagens humanos. Mas eu adorei a produção do filme, a fotografia é linda, adorei a trilha sonora, a direção é bem legal, os efeitos são impressionantes e as cenas de lutas estão ótimas. Tem momentos incríveis. Se você levar em conta que a proposta desse filme é ver dois monstros icônicos saindo na porrada, a diversão é garantida. Mas e você? Qual a sua nota para Godzilla vs Kong? E qual a sua cena favorita? Agora a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você achou justa a derrota de Kong ou acha que ele merecia vencer Godzilla? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.